Olá amigos, hoje trago para vocês esta maravilhosa floração da flor de maio que na verdade está florescendo já no mês de junho com muitas flores uma mais bela que a outra e esta é do tom rosa temos também essa daqui que é do tom salmão com muitos botão ainda para abrir como este mais um espetáculo e elas estão em vasos junto com a palmeira esta flor tem uma curiosidade ela ficava em alguns vasinhos e no sol mas elas não gostaram e aqui praticamente ela não toma sol e olha como elas floriram aqui tem algumas que ficaram no vasinho mas também não toma sol e aí e aí está amigos espero que vocês gostem olá amigos hoje quero apresentar para vocês a orquídea o que eu preparei para agradar minha patroa eu peguei elas amarrei em todas elas em um toco de madeira e aqui coloquei uma manta do coqueiro para segurar um pouco o substrato olha amigos a beleza da flor desta orquídea está com duas flores uma cor sensacional abraço amigas fica com deus e até a próxima se deus permitir eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei eu eu